Ouviram pedir pra ficar em casa, senão nós vamos se contaminar Já estamos cumprindo a quarentena, já já vamos voltar a trabalhar Nessa nossa reclusão, cada um de nós agora temos tempo Pra pedir em oração, que o Senhor nos proteja nesse momento Jesus amado, idolatrado, salve, salve, o Brasil inteiro está clamando Não deixe o nosso povo perecer, o coronavírus está se alastrando Com fé em Deus nós iremos vencer Gigante pela própria natureza, Jesus leão da trigo de Judá Sei que o Senhor está vendo a nossa luta nesse momento Vamos unir todos no mesmo pensamento A tempestade logo vai passar, vamos acreditar Ouviram pedir pra ficar em casa, senão nós vamos se contaminar Já estamos cumprindo a quarentena, já já vamos voltar a trabalhar Nessa nossa reclusão, cada um de nós agora temos tempo Pra pedir em oração, que o Senhor nos proteja nesse momento Jesus amado, idolatrado, salve, salve, o Brasil inteiro está clamando Não deixe o nosso povo perecer, o coronavírus está se alastrando Com fé em Deus nós iremos vencer Gigante pela própria natureza, Jesus leão da trigo de Judá O Senhor está vendo a nossa luta nesse momento Vamos unir todos no mesmo pensamento A tempestade logo vai passar, vamos acreditar Vamos acreditar, meu irmão Tenha fé